Um gigante, se a pequena? Essa dúvida passa pela cabeça de quem acompanha o futebol potiguar e não deixa de estranhar ver o Alicrim, terceiro maior campeão potiguar com sete títulos, à margem da elite do futebol do estádio. Chegou o momento, chegou o momento que a gente está descreve. Chegou o momento que a gente está brigando faz três meses. Chegou o momento que tanto eu sonhei na minha vida, porque eu sonhei com esse dia. Sonhei. E Deus está sendo muito generoso comigo, porque Ele está me dando muito mais do que eu sonhei. Nos meus sonhos, eu chegava numa final contínua. Na minha realidade hoje, eu cheguei numa final com a verdadeira família. Durante muito tempo, muito tempo, o Alicrim foi conhecido como vingador. Não gosto e nem quero sentimento de vingança. Porque não me cabe. Certo? Mas vamos colocar o Alicrim de volta ao lugar do André Neto para ter saído, de onde outras pessoas colocaram. E cabe a nós hoje o dever, não de vingar, mas recuperar aquilo que é nosso. Certo? Então entra dentro daquele campo sabendo que nós somos e que nós vamos vencer. Ao longo dos 26 quilômetros até o Frasteirão, tem espaço para tudo. O importante é soltar a atenção. Pagode, música gospel, brincadeira, sorriso. Isso. Apesar do jogo ser no sábado, lembrou os tempos de quando o Alicrim decidia títulos no domingo. Após o sorriso, a seriedade. Hora de ouvir quem tem história aqui. Gerilson, capitão, 36 anos. Revelado no clube e sábio a importância de voltar a ser grande. Começam a nos ensinar que a gente tem que competir. Tem que competir. O importante é competir. O importante é competir. Mas quando a gente se torna adulto e começa a jogar profissional, e a gente tem a consciência que o importante é vencer. É vencer. É, é vencer. Mas hoje não é só vencer, não. Vamos fazer os três. Não vamos esquecer do que é o que foi quando criança. Não vamos esquecer da nossa adolescência. e não vamos esquecer que a gente é homem. Vale pra mim! Fala a bola. A torcida, que já batucava antes, aumenta o ritmo e joga junto com o time. A primeira chance surge antes dos 10 minutos. A bola rápida do camisa 10 encontra a cabeça do Michel, que obriga Rafael a trabalhar. Rafael, guarde esse nome. O Fosse Luz, que sequer tinha assustado até a metade do primeiro tempo, chegou ao gol na primeira descida. Após jogada pela direita, Conca chutou e caprichosamente a bola se ofereceu para Vitor Souza, que deslocou o Misael para abrir o placar. 1 a 0. Placar diverso, mas a batucada não para. O Alecrim não baixou a guarda, chegou quase por onde. Primeiro após jogada individual e depois na bola parada. Fim da primeira etapa. A tensão está presente no campo e fora dele. A ordem é clara. Abandone o barco quem não acreditar. A lembrança de 2018, quando o Alecrim ficou de fora, está viva. E para fugir desse déjà vu, o Alecrim martela, martela e martela. Mas o gol não saiu. A bola cai pela direita. Anderson chama Kaique para dançar, que erra o passo. Se o trança a pé na pista, para a música. No campo, para o lance. Pena. Ronaldo na bola. Um mundo de responsabilidades estava nas costas do baixinho bom de bola. Frio, tranquilo, deslocou Rafael e decretou a igualdade. Um a um. O jogo ganha em emoção e em respidez também. O clima fica nervoso e menos verde e branco quando o Ronaldo reclama, leva o segundo amarelo e vai para o chuveiro mais cedo. Pablo Ramon apita. Fim dos 90 minutos. Se pênalti é loteria, o Alecrim terminaria pelo segundo ano sem o prêmio final? Cleiton caminha. É o Alecrim que começa. Conhecido pelas cobranças potentes de falta, foi sutil e elegante. Desloca o goleiro. Um a zero Alecrim. Um a um vem com a cobrança cheia de categoria de Rogerinho. Ramon caminha em direção a bola e se afasta. Um, dois, dez passos. E foi. Agora, se ele estava tranquilo durante os 90 minutos, após a cobrança já não conseguiu. O Bolo foi para fora e chorou. Estilou na bola. Foi no Alecrim que o camisa 22 do Coelho surgiu para o futebol. Nessas horas, não há chances de retribuir a quem o revelou. Mas coube a Misael igualar as coisas. Salto firme para a direita, a igualdade se mantinha. Anderson segue em mais um duelo com Rafael. Se você guardou esse nome, vai lembrar que ele foi determinante para a igualdade do tempo normal. Na ausência de Ronaldo, é Anderson o principal batedor do Alvivente. Batida firme, mas brilha a estrela de Rafael. Defesa do goleiro do Força e Luiz. E nesse jogo de perde-perde, coube ao autor do gol do Força e Luiz no tempo normal acenar com o título. Misael até se estica, mas a bola vai na bochecha da rede. O goleiro grita. O sinal é de fúria de quem está vendo a situação da disputa mudar de rua. Na sequência, dois acertos. Anthony, que entrou bem no jogo, marcou para o Alecrim. Assim como Kaique, que deslocou Misael para marcar o gol do Força e Luiz. Quinto pênalti. Se Marcílio perde, o título é do Força. Rafael sabe disso e provoca. Marcílio olha e marca. Tudo igual. Rafael entrega a bola para o último cobrador do Força e Luiz. Se Edson Capa marca, o Duel acaba. Ele caminha lentamente. Não parece intimidar. Aperta a mão de Misael e ajeita a bola. Caminha. E guarda. Já Misael desapa. A Zona Norte está em festa. O clube elétrico injeta a voltagem que voltava para a luz da sua torcida. Do lado verde, lágrimas que parecem provar que o futebol nem sempre é justo com quem o adora. O Alecrim, que no passado cansou de encantar pelas vitórias, hoje, mesmo sem ela, parece nos dizer que 90 minutos não definem sua história. Entenda uma coisa. Saiam daqui de cabeça erguida. Saiam daqui de cabeça erguida. Pela história que vocês construíram. Independente do que aconteceu ali dentro. Eu tenho orgulho de vocês pelo que vocês fizeram dentro de campo. Eu tenho orgulho de vocês pela história de vocês. Eu tenho orgulho de vocês pelo que vocês passaram para chegar até aqui. Eu tenho orgulho. E nada, nada vai tirar esse orgulho do teu símbolo. Beleza, rapaziada? E nada vai tirar esse orgulho do teu símbolo. Tenta, que vai parar esse orgulho do teu símbolo. Seja pra lágrima. Tenta que sair daqui. Eu tenho orgulho de quem será que será que será que será.